Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo primeiro de NBA 2K19 Desculpem pela demora em trazer esse vídeo, eu gravei ele e o que aconteceu foi que eu perdi a gravação porque eu bugou o áudio Mas agora tá tudo certo, vamos começar com um novo patifão, tá? Só queria falar pra vocês que a minha pegada realmente vai ser jogar isso aqui em live Eu quero muito, tem muita coisa pra grindar, principalmente agora no começo Então se você ainda não me segue no Facebook, o link tem no top da descrição Clica e não deixa de seguir porque vai ter muita live de NBA Porque lá vai ser o melhor lugar pra gente fazer os grinds do personagem pra bater o overall 99 As sumas possíveis, o mais rápido possível pra depois a gente poder encarar o parque, demorou? Então, sem mais delongas, face já está escaneada e vambora pro primeiro Patif Sports de NBA 2K19 Calma, não, mano Na moral, olha pra esse face scan Fala se não ficou igualzinho, às vezes buga e fica essa bola vermelha na tela, tá? Fala se não tá igualzinho aqui, eu vou ficar sério assim, ó Ah, moleque, pois é, mano Então, ó, só deixei assim já prontinho pra vocês verem como tá parecido Mas o meu estilo eu tô usando um pouco diferente Eu tô deixando aqui porque eu quero mostrar pra vocês como vai ser a criação do meu personagem A gente vai mandar um undercutzão O cabelo um pouco mais comprido, que normalmente o meu cabelo é um pouco mais comprido E aí aqui é só pra colocar uma coisa que normalmente eu não coloco no meu cabelo Mas fica legal pra caralho, dá um efeito visual muito louco Principalmente a distância, velho, que é isso aqui, ó Esse efeito de tribal no cabelo fica muito louco a distância Depois vocês vão ver E beleza Aí deixa eu virar ele pra cá E a gente tem que colocar uma barba no Patifão também Porque Patifão está aqui, moleque Meu amigo, vambora Deixa eu mandar aqui um barbão irado E beleza, ele tá pronto Increíble, increíble Então a primeira coisa é fazer o rosto pra depois a gente definir alguns dados do personagem, tá? Eu tava muito na dúvida do que eu ia jogar nesse NBA 2K19 Eu não sabia exatamente a posição Você sabe que normalmente eu gosto de jogar de ala Eu gosto de ser um pouco mais versátil no jogo Mas eu decidi que como, mano, é um ano novo, um NBA novo e tal E eu tô muito afim de jogar bastante nos parques Principalmente com vocês Então eu tô jogando no PC, tá? Eu tô gravando no PC porque a qualidade fica melhor pro vídeo também Mas eu também tô jogando no Play 4 Então caso vocês joguem aí no Play 4 Manda aí nos comentários Que eu tô sempre lá pelo parque, tá bom? O SCCP Under Armijão lá no Playstation também E aí, estamos aí Johnny e Patifão Vamos colocar aqui do Brasil, né? Obviamente Porque pelo menos isso a gente tem que representar, né, moleque? E vamos mandar aquela jersey Pra manter o padrãozão que já rolou no PES aí 99 Que o bagulho é a benção Destro E vambora Bom, como eu falei Então eu quero mudar Normalmente eu gosto de Small Forward Faço um ala mais versátil Um pouquinho mais alto e tal Pra poder ajudar mais Mas a ideia é jogar nos parques Então pra isso a gente precisa estar bem definido Decidi desta vez Criar um center, velho Sim Um center Vai ser estranho Mas eu quero ver se eu consigo Ali pegar bastante rebote Ajudar bastante nos tiros De mid-range e tal Acho que dá realmente pra ajudar bastante Aí pra fazer o boneco Como que a gente vai fazer, velho? Eu pensei em fazer Post Scoring Acho que Shoot Creating Porque olha qual que é a pegada aqui dessa build Ela fica legal A gente fica com mid-range alto Com um dunk considerável Que a gente dá pra boostar ainda com o tamanho Mas o melhor são as badges, velho E as badges são bem fortes Olha as badges que a gente tem A gente tem das badges roxas, né? Que são as mais tops A Up and Under e a Drop Stepper Que são muito boas Post Spin Technician Não quer dizer A gente vai ter realmente bastante presença Mas as douradas são muito boas Porque a gente tem mid-range Dead Eye Que é, mano A gente não vai errar mid-range com isso Difficult Shots Ou seja A gente vai conseguir fazer lances Mesmo com ângulos ruins E com marcação pressionando Tireless Scorer Tria Dropper Mano, é muita coisa maneira Bruiser, Brick Wall Todas essas juntas, né? Principalmente quando a gente pegar elas Mais lá pro final do jogo A gente vai ficar muito forte Os caras não vão conseguir parar a gente Na hora que a gente for atacar A gente vai dancar muito bem E a gente vai ter sempre possibilidade A gente vai fazer uns arremessos De mid-range bons Eu acho que isso No modo das quadras Vai ser bem legal Se a gente pegar, por exemplo Uma dupla rápida A dupla se movimenta Deixa a bola pra gente E a gente normalmente consegue finalizar Eu acho que realmente Vai ficar bem legal assim Vou colocar uma playlist legal Essa parte aqui não tem música Eu coloquei a playlist Beleza, altura Altura eu me pensei em jogar 7x3 mesmo Ficar bem altão, velho Ficar daquele maluco Você olha Você vê que ele tá ali Pra eu poder fazer aquele pivôzão Bem legal O cara tava oferecendo uma água Eu tô tipo Não, irmão Tá tranquilo E aí, beleza Aí a questão do peso Como eu falei Eu quero ficar um pouco mais forte Então eu não queria ficar tão lento O que dá medo É eu jogar tudo lá pra cima Tá ligado E aí eu ficar meio lento Então apesar de eu ficar muito forte Eu vou ficar lentão Eu não tô tão afim De ser lento Então eu pensei em jogar Mais ou menos 165 aqui Libras Eu acho que é um bom Até 270 Acho que fica razoável 277 vai ser a medida A gente vai tá consideravelmente forte Lento Mas não muito lento E aí vem a parte Da envergadura A envergadura Eu dei uma boa olhada E a gente tem algumas variáveis Questionáveis aqui Porque se eu deixar muita envergadura É bom por causa dos roubados E dos blocos Mas eu não queria perder Mid-range De maneira nenhuma E eu também não queria me dar Mid-range Então eu poderia fazer Um braço mais curto Mas eu não queria com isso Perder bloco Porque eu queria pegar muito Sebot também Então é uma coisa que eu tô Com testa de mid-range Também não queria perder Então pensando bem Eu acho que Ficar mediano na envergadura É o caminho Na primeira vez que você joga Nesse jogo A nossa história A gente vai pra China Certo? Ele não é draftado O boneco E a gente vai pra China A história é bem legalzinha Divertida Se você não jogou Eu realmente recomendo Vocês jogarem Mas como eu acho que A ideia aqui A gente já tá Mano Já é o terceiro NBA Que a gente coloca Que é o 2K A gente colocou o 2K 7, 2K, 18 E das histórias Assim normalmente Eles te obrigam A passar por essa parte Já passei E não é tão legal Eu não curti tanto Obviamente que dá Um pouquinho mais de imersão Mas eu vou esquipar E eu vou direto Para a NBA Quando você esquipa Você recebe os contratos Numa lista agora Então vamos ver A gente é free agents Do ano E a gente vai receber Algumas propostas E a gente pode aceitar Baseado em quanto tempo A gente vai ter de quadra Dinheiro E nossa função A princípio A gente vai ser O jogador de rotação A não ser A gente vai lá Para baixo Por exemplo Eu posso pegar Um contrato Do Golden State Mas eu vou ser Inativo Tipo eu não vou Nem estar no time Sabe Posso ficar no banco Do Detroit Piston Ou do Utah Jazz E ser banco Mas eu prefiro realmente Entrar como um jogador De rotação Então vamos Para os contratos Aqui de cima O jogo organiza Pelos contratos Que pagam mais Inclusive Caralho Por que o Lakers Está me oferecendo Para Porque eu posso Completar o time Aqui Mas eu vou ter Muito pouco espaço No Lakers E pouco tempo De rotação Vamos ver Se a gente consegue E é o seguinte A gente pode fazer Eu acho que a princípio Eu acho que vou pegar Vocês sabem que eu sou Torcedor do Lakers Mas eu acho que a princípio Eu vou pegar o Bulls Acho que o meu estilo De jogador Talvez encaixe melhor No Bulls Eu não quero jogar No Cavs Esse ano Cara Eu não gosto Do New Orleans Seria o melhor contrato Bom vamos ver Se o Bulls aceitar Meu contrato Vamos trocar uma ideia Com os caras do Bulls Vamos mandar uma Contra oferta 800 por game Eu quero jogar 13 minutos Pelo menos E um aninho Ah beleza Uma vez de bônus Puta 11 minutos Aí Me pesou a oferta Vamos aí Vai Quero fazer um ano No Bulls Eu não vou Não vou Jogar no time Do Lakers Então os caras É Foi por causa do Lebron Então vamos fazer o Bulls Filhão Vamos mostrar Que ainda existe espaço Moleque Vamos brilhar E aí obviamente A gente recebe O nosso agente O jogo está sem legenda Em português Eu não sei se tem Na verdade eu deveria ter Dado uma olhada melhor Não sei se para PC tem Mas ó E aí esse é o mano Que vai arrumar uns contratos Para a gente Tudo mais Bom Vou arrumar o boneco Vou arrumar a quadra Porque todo esse processo Aqui tem muito loading Tem muita conversa Mas está aí O patifão Na área Só porque eu falei Está dando um lag Vamos arrumar tudo Vamos arrumar tudo Dois palitão É a mesma quadra Você vê que é uma O jogo está bom Para caramba Não estou tirando Mas É a mesma esqueminha Se tiver arrumado A quadra Eu vou arrumar o boneco E eu volto aqui Quando a gente também Vou gastar uns pontinhos Vou dar uma arrumada nele E eu volto Quando for para a gente jogar Tá bom? Então não sai daí Meu irmão Ah mano Estamos monstraços Aí sim Moleque Estou como full sponsor Né velho Enfim As joguinhas da Nike Ficam muito legal Bullzão aí Todo decarando O My Park está lotadaço Mas eu acho que ainda Está muito cedo Eu treinei muito pouco No jogo ainda Para poder começar a encarar Então hoje Para começar A nossa carreira Aqui no NBA 2K Nesse patif esportes Maravilhoso A gente vai começar Fazendo uma partida Oficial pelo time Já fiz uma O jogador O treinador me tirou Mano Eu estava jogando bem Não entendi Por que ele me tirou Mas enfim Vamos jogar uma Contra o Detroit Pistons Para a gente ver E para eu mostrar Para vocês Mais ou menos Como eu estou planejando jogar Vamos ver se funciona Eu gostei Do que eu tive No primeiro jogo Eu não estou acostumado A jogar com um jogador Tão lento Mas eu estou realmente afim De testar um personagem Um pouco mais pesado E enterrar um pouco mais Desde o começo do jogo Tem aquela parada também Quando eu avançar Bastante com ele Ele vai ficar muito forte Até o final do jogo Eu creio que a gente Vai ser tipo Mortal velho A bola vai cair Na nossa mão A gente não vai errar Com ou sem marcação Se minha build estiver correta Vai ser iradíssimo Beleza Chegamos Já comprei equipamento Para cacete Tênis A gente vai dar uma arrumada No boneco Olha como fica a distância O cabelo Que eu falei Foi legal né mano Achei que ficou maneiro Ficou maneiro Ficou diferente Isso que eu não pintei ele Daqui a um tempo A gente troca a cor dele também Bom Vamos mandar um bootzão Maneiro para esse jogo Deixa eu ver Esse bootzão fica muito da hora Porque ele quebra muito A parada Esse Air Jordan Eu tenho um parecido Então eu gosto dele Acho que eu vou mandar Eu tenho um desse aqui também Vou mandar um desse aqui Vai ficar maneiro Meio eu não tenho né Não comprei Beleza Então vamos para a quadra Sempre da hora Dá uma paradinha no vestiário né mano Dá aquela arrumada no boneco E vambora Por enquanto eu ainda estou em rotação né Então eu vou para o banco Entro Banco Entro Vamos ver que situação Hoje eu não começo É difícil eu começar Na quadra né Vamos ver Vamos ver Bom Eu arrumei uns movimentos já Eu tinha os VCs da edição Que eu comprei Deu para a gente arrumar Algumas coisas Mas não muita coisa Beleza Está alcançando Está suave Vamos dar bastante Enterrada parada Aqui E ó Em teoria Eu acerto aqui Está bom também Nossa Estou errando todos os releases Eu não pego um green mano Mas tudo bem Com o tempo A gente vai melhorar O personagem E quando eu melhorar ele Os greens vão vir Com porrada Vamos ver se a câmera Aqui fica legal Quero coisas Depois também Vocês podem me avisar E como eu falei Olha Está legal meu boneco Ficou bonitinho Fazer esse meu cabelo Fazer esse meu cabelo Mentira Você tem que ser muito milionário Muito famoso E jogar um esporte maneiro Fazer um negócio desse no cabelo Como eu falei A gente vai começar no banco Provavelmente Tranquilo Mas a rotação Da quadra está maneira Sabe Vambora Partiu Entramos Pegamos um jogo 22 a 14 Beleza A marcação Está a parte mais complicadinha Porque eu estou bem lento Então você entra Para a Tifão Ah 10 segundos de quarto Essa marcação Não é minha não Vamos lá 4 segundos Não tem muito o que fazer Vou tentar esperar Aí já Arremessa Só Tive o que fazer 24 a 14 Entramos no jogo Tomando de 10 Situação um pouco apertada O que eu vou ter que fazer Eu quero tentar Garantir rebotes Na defesa E no ataque E pontuar São os meus objetivos Na quadra Nossa O professor me deixou O primeiro quarto Inteiro fora Sem entrevista Irmão Vamos sem paciência Para entrevista Hoje Agora é louco Opa Potencialmente não sou eu Mas ele vai tentar Arremessar Os caras estão fazendo O contador passar Para a gente é melhor Eu não tenho nem agilidade Nem stamina Para trocar a marcação Assim não Vamos jogar Deixa eu me posicionar Por aqui Pera Pode ver Nossa Esse fake Moleque O cara caiu seco No fake Ele nem veio Para não fazer a falta Beleza Vambora É isso que a gente tem que fazer É garantir ponto O ponto eu não posso perder É disso que eu estou falando Irmão É disso que eu estou falando Irmão Quase tomou uma lei Rupizão Boa garoto Já volta Já porque a gente não tem stamina Para ficar indo e voltando Não Já é Essa é a nossa postura Velho É isso que a gente quer no jogo Deu um pouco de sorte É claro Caraca Vambora 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 Todo você Vai Eu vou ficar aqui Só esperando É isso É nóis Não Não é nóis não Pera aí Sai daqui burro Vai dar violação Dá bom Aí deu mole Aí deu mole Velho Nossa Nem fudendo Só vai Só vai Só vai Só vai Acete Pode ver Pode ver O que Ah Mano O cara Acabou a falta Do ataque Velho Puta Sabe o que é foda Esse jogo É isso Porque eu tava indo Mó bem Minha nota Subindo 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 Eu cometi um erro Mano A nota Vai lá Pra baixo Aí daqui a pouco O treinador Me tira Da quadra Até porque eu já gastei stamina Tal Aí a gente está errando E você está cansado É o cara que eu tô marcando Esse movimento Também pra cacete Nossa Velho Dois erros Eu já vou sair da quadra Com certeza Toma Essa Muleque Vambora Boa É isso que mano Vacilou Eu vou conseguir pontuar Velho Eu só não posso vacilar Nos rebotes Caraca Eu perdi um rebote Vacilo demais Opa Consegui da patifão Mano Esse cara não erra Vé Ah é O Bulls pediu tempo Eu vou sair Certeza É sempre assim Dois minutos de jogo Cometi dois erros Tchau Beleza Voltamos pra quadra Mano Vamos aí Calmou Putz Eu deixei Isso acontecer Mesmo Meu irmão Eu deixei Meu irmão Beleza Sim pelo menos Eu não erro Olha aí Rupizão Eu não erro Moleque Eu não erro Eita Aí não era meu não Pode vir aqui Vem Ah foi Beleza Ignoraram meu passo Mas fizeram ponto Tá valendo Meu pedido Né de passo Boa garota É isso que eu tô falando Vambora Vai meu filho Brilha Nice Demais Bela assistência Ainda foi um passo Que puxou uma falta Então ganhei muito ponto Visão mano Visão A gente tem que ter visão Na hora da jogada Esse é o bagulho Um B menos Quase puxando um takeover Nossa Eu não pensei que ele fosse errar Nossa Ainda fiz a falta Velho Que vacilo Que vacilo Que vacilo Calma Segura aqui Vamos ficar em cima da marcação Fazer a minha parte Velho Boa Pegamos Vambora Sobe Vai filho Ah Não dá pra contar Que foi um Um chamado ruim meu Um bad call meu O cara errou o passe Eu tava bem posicionado Ali pra receber Vamos time Capricha O cara não perde Ah Quatro pontos Mano Vai Vamos lá Quatro segundos Tem que acelerar Esse ponto aqui E eu não erro Dali eu não erro Velho Vambora Mesmo sem acertar Os green Peguei Vambora Brilha meu filho Pode vir Ah Não Eu não quero a falta Porque eu não vou acertar Lance livre não Velho O segundo eu acerto O primeiro eu não vou acertar não Se eu tivesse acertado Essa aí Pelo menos Tava valendo Mas putz Bom Tá em casa Talvez eu tenha Ai Errei Sou péssimo Com lance livre Nesse jogo Mano E fora que eu ainda Não tô com timing Segundo a gente sempre faz Mas tranquilo Embaçado é o primeiro 15 segundos Não pode deixar de segurarem E finalizarem com um ponto Não Boa Boa mano Boa garoto Boa garoto Não Ai Não vou fazer falta não Nossa Que partida sofrida velho Por um ponto irmão Caraca Roubou a bola Fez tudo certo Tudo bem Vamos trazer pra gente entrar Nesse quarto quarto agora Enquanto a gente tá Pelo menos a gente diminuiu a distância O tempo que eu tive em quadra Valeu a pena Entendeu Mas o jogo é muito bom Tanto que ele Ah mano Vai me colocar com 49 segundos Ah Velho É sério Professor Seis segundos mano Perderam de nove pontos Velho Olha eu fiz minha parte Uma notinha B No primeiro jogo aqui Praticamente pelo Chicago Bulls Tá valendo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu não vou trazer mais Porque Já ficou muito longo Criação do personagem É uma partida Mas como eu falei Live lá no Facebook Direto moleque Cola lá FB.GG Barra Patife Games Ou Facebook.com Barra Patife Games O link tá aí no topo da descrição Sempre Clica E se vocês jogarem Não esquece de entrar no nosso Discord também Assim a gente faz um Discordzinho De NBA2K lá Fechou? Queridos É nóis Um beijo Até a próxima E tchau